Eita que tá rolando uma baita confusão, informações equivocadas, e antes que alguém já pense que isso aqui é um vídeo-resposta, não galera, isso não é um vídeo-resposta pra ninguém, não é um ataque ou meio de reputar sites ou vídeos, nada disso, tá? A real é que o meu público tá sim completamente confuso com algumas alegações que estão vendo na internet, estão vindo me perguntar nas lives, e eu acho que pra esse meu público, eu devo um esclarecimento ou no mínimo uma opinião sobre a suposta nova DLC que estão comentando God of War e Ragnarok receber pós a Valhalla, tá? Galera, não tem DLC nenhuma. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal, obrigado, né, por vir. E a ideia aqui é um vídeo bem curto, simples e esclarecedor pra galerinha que me acompanha, tá? Há dois dias, durante as lives e até em alguns vídeos, inscritos aqui do canal estão me perguntando sobre uma tal nova DLC pra God of War Ragnarok, e quando eu perguntei se eles estavam falando de Valhalla, não! Eles alegam que alguém envolvido no desenvolvimento do jogo confirmou, afirmou que tem uma segunda nova DLC chegando, e eu fiquei tipo, hã? Cara, como assim? Tá ligado? Bom, pessoal, a real é que eu fui atrás, eu vi sites, canais também que abordaram isso, fui atrás da fonte, né? E vocês vão entender tudo rapidinho pra não ficarem aí no meio desse fogo cruzado de informações sem entender o que de fato tá rolando. No dia 12 de dezembro, mesmo dia que lançou aí a DLC gratuita de Valhalla, um escritor da Santa Mônica, acredito que pelo cargo, né, deve ser alguém envolvido aí com o roteiro, narrativa e tal, o cara comentou no seu Twitter o seguinte, abre aspas, Você realmente acha que os créditos são o fim da história? Vamos lá! Vamos agora! Fecha aspas Velho, eu não sei por que cargas d'água ou uma porrada de gente fez correlação com uma futura DLC nessa frase do maluco. Teve sites, canais, galera feliz, né? Propagando de boca a boca também. E, velho, pra mim, isso aqui ficou extremamente claro o que o cara quis dizer, né? Sem ter ligação nenhuma com o futuro conteúdo e tal, seja ele DLC ou qualquer outra coisa. Galera, pra mim, ele disse exatamente o que já acontece na DLC de Valhalla. Ou seja, depois que você termina o conteúdo e os letreiros sobem, não significa que a aventura acabou. Se você continuar jogando, meu, uma porrada de novos diálogos e coisas importantes pra lore vão se desenrolando quanto aos diálogos entre os personagens. O Kratos, ele continua a contar detalhes sobre a sua vida, né, quando jovem, vingativo e tal. O Mimir conta um monte de coisas sobre o seu relacionamento com a Sigrun desde que eles se conheceram. As próprias Valkyrias contam mais histórias sobre ela. Então, sim, o cara não tava mentindo ali na publicação. Existe mais histórias pra se ver no conteúdo pós-aparição dos letreiros, galera. É só isso. Os créditos não são o fim da história, mas isso não significa uma nova DLC ou um novo conteúdo. É o que já existe lá, mas que continua seguindo pós os eventos principais. Eu não sei porque uma legião achou que o cara tava falando de DLC, né, e saiu propagando isso como uma verdade. Mas a real é que não houve confirmação nenhuma. Não existiu oficialização da parte de ninguém. Então, me desculpem pelo banho gelado, mas a real é essa. Não existe novo conteúdo de DLC anunciado pela Santa Mônica, escritor ou quem quer que seja trabalhando lá dentro, tá? Eu sei que às vezes a gente se emociona, né? Fala uma ou outra coisa ali na emoção sem pesquisar muito e tal, pá. E tá tudo bem, né? Mas não existe nada dessa vez, tá, pessoal? Eu mesmo, eu já falei muita merda no canal por empolgação, principalmente quando se trata de Assassin's Creed ou The Witcher, né? Que são franquias aí que eu amo de paixão, mas dessa vez é alarme falso, pessoal. O cara não disse nada quanto a DLC ou o futuro conteúdo, tá? Desculpem aos que me perguntaram nas lives e eu não soube responder porque realmente, cara, eu não tava nem sabendo de nada disso, tá? Na live eu comentei que eu ia me interar, ia pesquisar, ia ver o que tava acontecendo, né? O porquê desse alarde e tal e, se necessário, eu iria vir aqui e dizer a minha opinião a respeito. Então, aqui tá, beleza? A minha opinião é essa. Não existe chifre na cabeça desse cavalo, beleza? Como eu falei, vídeo curto, rápido pra esclarecer o meu público. Me perdoem se eu... né? Falei demais e tal. E repito, isso não é ataque pra ninguém. Antes que alguém venha aqui, Ah, mas fulano falou, ciclano também falou. Ah, galera, tá tudo bem, tá tudo bem, tá? Eu já me enganei muitas vezes também e não vão apedrejar ninguém por causa disso, tá? Eu só tô fazendo esse vídeo pra responder vocês que me perguntaram. E eu realmente não tava sabendo de nada disso. Aí eu fui atrás e é isso aí, tá bom? Beijo no coração, sucesso, até a próxima, meus lindos. Qualquer novidade ou rumor, né, que realmente faça sentido, obviamente eu vou estar trazendo aqui pra vocês, beleza? Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto